peraí tá filmando? tô, peraí voltamos, tava calma, tava calma mas agora pegou uma vez duas vezes, três vezes hora de botar a roupa puxa aí, vê se tem relato daqui vamos ver vamos ver vamos ver E agora? E agora? Amarrar o caralho É amarrar tudo, porra É do cara Colocou na tampa Com tela Pra impedir a saída das abelhas Uma vez que entra Tá dentro, não sai mais Só pela frente que sai Cai no troço Não caiu Foi? É Isso não cai Tá bom? Tá Isso Tchau 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 Aqui a gente tava em chão Obrigado.